Problema resolvido. Lembra daquele buraco na frente aí da parada de ônibus, ali na 513 Sul, que nós mostramos ontem? Pois é, rapaz, a Nova Cap enviou uma equipe à tarde pra lá. Ó que beleza, tapou o buraco. Antes era difícil os motoristas de ônibus aí manobraram o local, né? Corria sempre o risco aí de desviar pra outra faixa e acabar causando aí um acidente. O nosso jornalismo é assim, você fala qual é o problema. Tem, onde tem o problema, onde você mora ou trabalha, que nós mostramos aqui e cobramos uma providência. E não só isso, mostramos também quando é resolvido. Então parabéns à Nova Cap, parabéns aí à administração regional de Brasília que atendeu aí o pedido não meu, mas da população.